As coisas se vestirem, tá um luxo. Você achou mesmo? Eu sei. Até que tá bonito mesmo. Mulher que desanime é esse, não? Ô gente, é porque eu não sei bem se é hora de eu casar. Não, mulher, para de bobagem. Por que, Chazinha? Tu tá apaixonada por outro homem, é? Eu não acredito não, Charlene. Tu vai deixar o Gerald, aquele cara lindo e pode de rico. E ainda tem carro, mulher, tu esqueceu disso. Não, eu, hein? Ah, mano, tu só pensa em dinheiro, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, foi a mãe de sua barriga, meu amor. Dona Mariana, é que a gente já tá no começo do mês. Eu queria saber se a senhora podia depositar pra mim ou... Eu tava pra te falar isso. O quê? Eu posso te pagar imposto? Em quê? Post no Instagram, três stories. Não tô entendendo. Assim, ó, eu tiro uma foto sua, tá? E coloco assim, Cleide, a melhor faxineira ever. Essa casa está um brinco por causa da... Aí coloca teu arroba. Posso colocar também, Cleide, minha segunda mãe. Eu fiz isso com a manicura, ela ficou toda boba. Eu acho que pra mim isso não serve muito. Josué, tá aqui no retinho, 180. Vai, legal. Bora, Vicente, galera. Vamos, véi. Começou a bagaceira, véi. Bora dançar, bora dançar, legal. Pisseram aí, ó. Vem. Macupeira, 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 macupeira. Macupeira, 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 macupeira. Eu tô nem aí, eu tô nem aí. Coisa. Pede alguma coisa assim que você tá precisando e de repente eu faço pra você, boba. Vamos fazer uma troca, hein? Não, eu tô precisando de nada não. Fala o que que você quer. Ah, eu tô precisando de nada não. Fala o que que você quer, garota. Fala o que você quer, vamos fazer uma troca. Ah, falando assim a gente já podemos até conversar, né? Ai, não, Tereza, pelo amor de Deus. Da última vez eu fiz massagem em você, cortei suas unhas de dragão e ainda tirei um cravo aí seco e parecia um vulcão. Não. Não quero nada demais. Coisinha tô, coisa boba. Que eu pedi qualquer um faz. O que que você quer, então? Quero que tu me dê pila. Que horror, gente. Que horror. Não tem um cravo, não? Eu prefiro cravo. É só a berolinha lá de baixo, a lixer. Tá funcionando? Levar alguma coisa, senhora? Não, só tô olhando. Vai levar o que, senhora? Eu não vou levar nada, eu só tô olhando. Se você levar isso aqui, eu consigo te dar um desconto. Ah, qual é o seu nome? Keyla. Keyla, que parte de que eu não quero levar nada você não entendeu? Oi, senhora, vai levar qual? Caralho, puta que pariu, eu não quero porra nenhuma nessa merda. Mas por que que a senhora não quer? Porque eu não tenho dinheiro, porra. Eu consigo te dar 50% de desconto. Vai levar quantas? É mais fácil roubar 5 do que levar uma. Você não quer fazer o cartão da loja? Eu vou contar pro gerente. A Tônia mostrou um comportamento agressivo com uma colega de classe. Eu só queria que a senhora soubesse. É que eu tava tentando ler e ela não ficava quieta. Menina, se você me interromper de novo, eu vou arrancar essa sua língua fora. Ah, como ela pode ter sido tão agressiva? Aparentemente, Tônia virou pra sua colega de classe e disse isso. Vocês vão saber o que é na versão sem cortes pra DVD. Você disse isso? Um pouquinho. Mas ela tava tentando estudar, né? A questão não é essa. Mas eu acho que é. Isso é uma escola e o comportamento dela não será tolerado. Comportamento dela? E o comportamento da outra menina? O problema não está aqui nem ali. Então me diz onde é que está. Eu queria saber onde foi que a Tônia aprendeu essa linguagem. Minha mãe tinha duas respostas pra essa pergunta. Resposta errada. Ela aprendeu com essa mão que eu vou socar a sua cara. E resposta B. Olha, eu não sei. Mas isso não vai se repetir. Tenha um... E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho? Um pão com ovo? Policial. O que está fazendo o que aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Encosta na parede. Encosta e abre as pernas, bonita. Levanta a mão na parede. É o que está acontecendo? Bota a mão na parede. É o que está acontecendo? Levanta lá em cima, tá? Não é um final de semana. É o final de semana. Dia do trabalho em Hamptons. O último fim de semana da temporada social só vai ter celebridade lá. Só os maiores dos maiores vão estar na capa da revista Hamptons este ano. E agora chegou a nossa vez. É. Ah, abre a janela. O bebê gosta de pegar vento. Tomara que o jato das irmãs Vandergal tenha caído. Que isso, Brittany? Você pensou mesmo? Eu sei, mas você que disse. Ah, bom, eu sei. Você sabe que a Heather te odeia porque você dormiu com o namorado dela. Ah, que isso? E daí? Eu dormi com o namorado de todas. Mãe. Oi. Estou indo para o inglês. Dá um dinheiro aí. Só quanto tem quanto, filho? 15k. Então se vira. Não vai gastar em bala, hein? Dona Mariana, eu acho que eu vou precisar realmente receber em dinheiro. Mas que lhe diz que está fazendo assim direto? Com comida, academia, médico, cabeleireiro. Eu paguei porcelanato novo na cozinha com o Twitch. O eletricista deixou invasar um nude dele no fundo da minha foto. Que bombô. Mas aí também era mais complicado. Teve que trocar toda a fiação. É, mas eu não tenho Instagram. Você prefere Facebook? A gente faz também, não tem problema nenhum. Prefiro dinheiro mesmo. Ah, Cleide. Bom, eu vou ter que sacar no Santander. Ah, obrigada. Santander, o melhor banco para você. Eu não chamo nem de banco. Eu não chamo de pai. Amiga, rápido. Uma batidinha. Não, de pó de arroz no nariz. Obrigada. De nada. Não, foi brincadeira. Oi, Rita. Karen, oi. Eu... Eu tentei ligar para você, mas... O seu número mudou? Mudou, eu sei. Eu pedi para mudar. Ah, tá. Mas, enfim, eu estava pensando que talvez... Depois a gente... Alô, sumido. Onde é que você estava? Eu procurei você por toda a parte. Eca? Por que está falando com ela? Ah, tá sujinho aqui. Ah, tá sujinho aqui. O que está acontecendo? E eu te dou 36 anos. Não, não. Não, não. Lá, é Teams. Não, não. É um bom dia. É um bom dia. Não, não. Eu te dou 080. Amém.